Oi gente! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio aqui da nossa série Autoestima. Se você aí tá se sentindo pra baixo, não tá conseguindo ser constante nas coisas que faz, ou tá sofrendo com alguma coisa relacionada à sua aparência ou a algo interno, né, alguma coisa da sua personalidade, do seu jeito, alguma situação que tá te incomodando, esse vídeo é pra você, essa série é pra você, fica por aqui, porque a gente vai trilhando esse caminho de autoconhecimento e de amadurecimento juntas. Esses vídeos aqui da série Autoestima também são pra quem muitas vezes não tá passando por algum problema desses, né, específicos que eu falei aqui, mas já se contentou consigo mesma, no sentido de que não busca melhorar, não busca evoluir, não busca ser a sua melhor versão, e a gente tem que tá sempre em constante caminhada, né, a gente nunca deve parar, nunca deve estacionar. E aqui na série a gente vai trilhando esse caminho de buscar ser a nossa melhor versão. Se você caiu aqui de paraquedas, eu já te convido depois a maratonar todos os vídeos aqui da série, a assistir tudo aquilo que você ainda não assistiu e fazer parte também do Clube da Autoestima, que é a minha assinatura mensal pra meninas e mulheres que desejam crescer, amadurecer e se tornar a sua melhor versão. O clube, ele é algo mais denso, mais intenso, é realmente uma comunidade que a gente vai trilhando isso juntas. Tem aulas quinzenais, tem materiais em PDF, tem o nosso grupo exclusivo, enfim, tem várias coisas exclusivas lá dentro. É um investimento que você faz pra você, que muda a sua vida e muda a vida de quem tá ao seu redor também. E aqui na série Autoestima eu tô respondendo algumas perguntas que vocês me mandam lá no Instagram. Então eu selecionei aqui algumas que eu recebi nos últimos dias relacionadas à autoestima e eu vou responder aqui com vocês, tá bom? Então, bora lá! Bom, a primeira não é bem uma pergunta específica, né, ela escreveu o seguinte, dificuldade com a constância no autocuidado, nos exercícios, nas orações. Eu vejo que uma das coisas que eu mais recebo quando eu posto caixinha de perguntas, quando eu vejo os comentários de vocês também, enfim, é que muitas de vocês têm dificuldade com a constância, né, e essa dificuldade com a constância afeta muito a nossa autoestima porque a gente se sente incapaz, né, a gente quer fazer uma coisa, a gente quer ter uma vida de oração, a gente quer se cuidar, a gente quer estudar, a gente quer ler um livro, mas a gente meio que não consegue, né, a gente vai falhando, vai falhando, vai deixando pra lá e vai sendo inconstante. E isso afeta a nossa autoestima porque a gente se frustra, né, a gente se frustra com a gente mesma, a gente se sente incapaz, aquilo vai nos deixando mal, vai nos angustiando. Por isso que muita gente que sofre com a autoestima baixa, sofre também com essa questão da constância, não consegue ser constante nas coisas que gostaria de fazer. E aí, qual é a dica que eu dou, né, aqui pra ela, pra você que tá passando sobre isso? Primeiro, a primeira dica, assim, a primeira mesmo, é que vocês façam parte do clube, gente, porque lá no clube a gente tem uma aula só sobre constância, é a aula 10, e é uma aula que a gente fala só sobre constância, né, uma aula densa, uma aula profunda, que eu explico por que que isso acontece, como combater isso, quais os caminhos, né, assim, eu vou explicando passo a passo de como combater isso, né, eu também já sofri muito com isso, mas aprendi a lidar, tô aprendendo, né, então, assim, eu vou compartilhando com vocês aquilo que funcionou pra mim, que mudou a minha vida e que pode mudar a vida de vocês também. Então, a primeira dica, a primeira coisa que eu recomendo é que vocês venham pro clube. O clube você pode assinar agora, nesse exato momento, que você vai ter acesso a todas as aulas que já passaram e vai tendo acesso às aulas quinzenais que estão por vir. E aí, a segunda coisa, né, a segunda dica, que é o pontapé inicial, né, que é o início do que eu falo nessa aula, é você começar a entender por que você quer fazer tais coisas. Por exemplo, por que você quer fazer exercício físico? Por que você quer ter uma rotina de oração? Por que você quer se arrumar? Ah, enfim. Você tem que ter muito claro na sua mente o porquê você quer fazer essas coisas. E esse motivo, essa razão, esse porquê, ele tem que ser algo sólido, tem que ser algo que realmente faça sentido, tem que ser algo que te mova mesmo. Porque se for um motivo muito supérfluo, um motivo muito... Ah, eu quero ter uma vida de oração pra falar que eu tenho uma vida de oração, pra falar que eu terminei tal livro sobre meditação, sobre tal santo, sobre... Sabe, se esse for o seu motivo, se essa for a sua razão, provavelmente você vai desistir, você vai falhar. Mas se o seu motivo, se a sua razão for algo mais sólido, algo mais profundo, algo que realmente... Como que eu posso dizer? Uma robustez mesmo, né? Por exemplo, ah, eu quero ter uma vida de oração porque eu quero amar mais a Deus, eu quero ter intimidade com Ele, eu quero me encontrar com Ele. Por quê? Porque Ele me ama e eu quero retribuir esse amor. Esse porquê, essa razão, quando você começa a pensar nisso, você fala, caramba, eu não vou deixar de fazer a minha oração hoje, eu não posso deixar de fazer a minha oração hoje. Então eu vou lá e faço. É porque quando você lembra desse motivo, dessa razão, tipo, caramba, Deus me ama, Ele me espera, então eu vou ao encontro dEle, eu quero ter intimidade com Ele, eu quero me encontrar com Ele, então eu vou fazer a minha oração hoje, eu não posso deixar de fazer a minha oração, entende? Então você vai compreendendo melhor as coisas. E aí você vai ver o motivo, a razão pelo qual você faz todas as outras coisas também. O exercício físico, o seu autocuidado, né, maquiagem, o cabelo, o penteado, enfim. Então na aula eu explico mais sobre essa questão e lembrando também que só o porquê não basta, né? Só ter as coisas na cabeça, só as ideias na cabeça não basta, a gente precisa também ter os meios de ação, né? E aí tem mais outras coisas também, explico mais sobre os meios de ação lá na aula, enfim. Porque senão você... Muita gente sabe, né? Muita gente sabe porquê quer fazer as coisas, muita gente tem... O cabelo está soltando aqui, gente. Muita gente tem porquês muito bonitos, tem razões muito bonitas, mas não conseguem colocar as coisas em prática. Então meio que também tem que ter... Saber ter os meios de ação pra isso. Próxima pergunta. Como conseguir se sentir capaz quando todo mundo ao seu redor não acredita em você? Seguinte, eu vejo que essa coisa de não se sentir capaz, de pensar no que os outros vão pensar, enfim, muitas vezes está relacionado a coisas que a gente viveu no passado, ou até mesmo situações que não estão tão distantes assim, mas que ficaram marcadas, né? A gente vai deixando essas marcas ali e essas marcas vão nos paralisando. E aí pensando nisso, a gente fez também uma aula que é a última aula do clube, no momento que vocês vão estar assistindo, essa foi a última aula do clube, tá? Lá no Clube da Autoestima, a aula mais recente. A gente fez uma aula com o tema como superar as marcas do passado e ter autoestima. Eu convidei uma pessoa muito especial, a Camila Abadi, que ela já sofreu muito no passado, assim, a história dela teve uma reviravolta, assim, ela sofreu, passou por várias coisas, mas conseguiu superar e ela dá várias dicas sobre isso, né? De como a gente não paralisar com aquilo que nos feriu, né? Seja uma marca do passado, seja alguma situação que a gente viveu, seja uma crítica que a gente recebe. Ah, sei lá, ninguém acredita em mim, todo mundo fala que eu não sou capaz. Como não paralisar diante dessas coisas? Então, nessa aula, ela arrebenta, assim, eu falo que eu assisti a aula e pensei, caramba, todo mundo deveria estar aqui dentro, todo mundo deveria estar assistindo essa aula, então é uma preciosidade. Mas, enfim, uma diquinha prática, que também pode ser esse pontapé inicial pra você começar a se destravar, né? Não ficar se prendendo ao que os outros falaram sobre você, né? Que você não é capaz e tudo mais. É você lembrar que o julgamento das pessoas, o julgamento humano, ele é muito instável, sabe? Assim, não tem como a gente pautar a nossa vida naquilo que os outros dizem. Porque, se você parar pra pensar, uma hora uma pessoa te elogia e outra hora essa mesma pessoa pode te criticar, sabe? Da mesma forma que uma pessoa que tá te criticando hoje pode te elogiar amanhã, as pessoas, elas veem simplesmente uma parcela daquilo que nós somos. Elas veem, sei lá, nem 1% do que nós somos de verdade. E elas já querem fazer um julgamento sobre nós, já querem fazer um comentário, já querem falar que nós somos capazes, que nós não somos, que nós somos maravilhosos, que nós somos terríveis. Então, se você começar a moldar a sua vida, as suas atitudes, conforme aquilo que os outros estão falando de você, você vai paralisar mesmo. Porque as pessoas, elas não têm uma estabilidade no julgamento delas, né? Naquilo que elas falam sobre você. Ninguém te conhece 100%. Então, uma coisa que nos ajuda muito nesse processo, né? Tá, Ana, falar é muito fácil, né? Falar que as pessoas não nos conhecem, enfim, é muito fácil. Mas e agora, o que eu faço? O que você pode fazer é começar a se examinar, a olhar pra dentro de si e sempre ter consciência daquilo que é bom e que é mal em você. Então, saber que você é boa nisso, nisso e naquilo, mas que você não tá tão bem, assim, em tal, tal coisa, que você tem sido má em tais pontos, que você precisa melhorar nisso, nisso e naquilo. Quando você começa a ter clareza de quem você é, de fato, você não se deixa levar por aquilo que os outros estão falando que você é, né? Aquilo que eu sempre gosto de dizer aqui. És o que és. Você é o que você é. Você não é melhor porque os outros te elogiam e você não é pior porque os outros te criticam. você é aquilo que você é. Então, na prática, busque se conhecer. Busque olhar pra dentro de si, ter esses momentos de recolhimento, de se examinar, de ter consciência mesmo de quem você tá sendo, de fato, né? Na realidade. Não aquilo que os outros estão falando de você. Isso te dá uma segurança. Por mais que você olhe pra você e só enxergue muita miséria, sabe? Mas, ao mesmo tempo, te dá uma segurança porque você enxerga eu sou isso. O que eu vou fazer a partir disso, sabe? A partir dessa verdade que eu sou. Não aquilo que os outros estão falando, aquilo que os outros estão pensando. E aí você ganha força pra agir, né? Porque se você se deixa levar pelo que os outros estão falando, você não tem força nenhuma. Porque não tem instabilidade. Não é algo firme. É a mesma coisa quando você tenta firmar uma casa sobre a areia, né? Vai vir um vento, a casa vai... Vai embora. E o julgamento das pessoas, o que as pessoas estão falando, é como areia, gente. Elas não sabem. Elas não nos conhecem. E aquilo que nós somos, de fato, né? Aquilo que a gente é, é algo firme. É algo sólido. É algo verdadeiro. É como uma rocha. Então, se você se firma nisso também, por mais que a rocha, às vezes, seja, né? Meio dura. Por mais que a nossa realidade interior esteja meio dura ainda, a gente ainda precisa melhorar muito. A gente se firmando nessa verdade, a gente vai ter mais firmeza. A gente vai ter mais força, mais coragem pra agir a partir daquilo que a gente realmente tem aqui. A partir daquilo que a gente realmente é. Sério. Isso vai te dar uma força. Vai fazer com que você seja muito mais capaz, sabe? É muito melhor você olhar pra dentro de si e enxergar uma miséria, mas falar, não, a partir dessa minha miséria, eu vou me capacitar, eu vou melhorar e eu vou ser melhor mesmo. Vou buscar ser a minha melhor versão. Do que você ficar olhando pro que os outros dizem, né? E às vezes é uma mentira. Às vezes as pessoas estão te bajulando, estão falando que você é capaz, que você é isso, que você é aquilo. Mas tudo por falsidade, né? Às vezes é uma mentira. E aí você não ganha força nenhuma com isso. Você não ganha capacidade nenhuma com isso, tá? Ana, sempre me coloca abaixo das pessoas. Sempre elas são melhores do que eu. Não consigo me valorizar. Sobre isso, tem um vídeo aqui dentro da série sobre comparação. Eu falo sobre como que funciona essa coisa da comparação, como combater isso, como lidar. Os males da comparação. A comparação, na maioria das vezes, nos leva à inveja. Por mais que no começo pareça algo totalmente inofensivo, né? Às vezes a gente tá se comparando não porque a gente quer, né? Mas aquilo vem, vem aqueles pensamentos, aquela coisa. Mas depois se torna um vício, um mal, que nos leva pra inveja mesmo, né? Que é algo que corrói. Então a minha primeira dica é que você assista esse vídeo sobre comparação. Que eu acho que ele vai te dar uma luz, vai te dar uma clareza muito boa. E lembrando que dentro do Clube da Autoestima, a gente tem lá dentro também todos os episódios da série. E a gente fez um e-book que deu mais de 100 páginas, que é um resumão da série Autoestima. Daí a gente fez exercícios práticos, né? Coisas pra vocês lerem, meditarem, anotarem, né? Fazerem ali os exercícios mesmo. Então tem essa coisa mais prática também dentro do Clube, tá? Aproveitem. É uma preciosidade. Mas aí uma dica pra você não ficar nesse ciclo, né? De sempre se comparar, de não se valorizar. Sempre que você sentir isso, que você olhar pra uma pessoa, se sentir inferior, não fica pensando e remoendo naquilo. Começa a se inspirar naquela pessoa. A pensar, que bom que existe alguém que é melhor do que eu. Porque eu vou olhar pra essa pessoa e eu vou me inspirar. Eu nunca vou conseguir ser boa como ela é. Porque nós somos pessoas diferentes. E cada um de nós tem que buscar ser a nossa melhor versão diante da nossa circunstância. Então cada pessoa é única e repetível. E talvez vocês aí estejam cansadas de ouvir isso, né? A gente sabe que nós somos únicas, que nós somos irrepetíveis. Mas quando você meditar fundo nisso, parece que vira uma chave. Aí você fala, é, realmente, não tem como eu ser outra pessoa, sabe? Eu lembro que no meu processo de autoestima, uma coisa que me fez virar uma chave, assim, foi entender, assim, Ana Lídia, você nunca vai ser outra pessoa. E o segredo, né, da sua felicidade, da sua alegria, vai ser quando você descobrir que você pode ser a sua melhor versão. Que você foi feita desse jeito, que você é essa pessoa, que você é assim e não de outro jeito. E que, a partir dessa sua realidade, você vai sendo melhorada. É como um jardim, né? Num jardim tem várias flores diferentes. Tem flores que são grandes, que são robustas, que são, tem cores mais chamativas. Mas também tem flores pequenininhas. Por menores que elas sejam, elas também alegram aquele jardim, sabe? Às vezes, num buquê de flores, por exemplo, quando você pega, você vai ver que tem rosas maravilhosas, aqueles botões maravilhosos. Mas tem umas florzinhas branquinhas, pequenininhas, que se elas não estivessem ali, não dariam todo aquele charme, toda aquela harmonia pro buquê. Então, a nossa vida é dessa forma, sabe? Se todo mundo tentasse ser do mesmo jeito, o mundo perderia a graça. Porque cada pessoa tem o seu lugar, sabe? Não dá pra você viver tentando ocupar o lugar de outra pessoa. E isso te traz um peso muito grande, isso é um fardo muito pesado, sabe? Então, começa sempre a lembrar, né? Começou a se comparar? Pensa, que bom que existem pessoas que são melhores do que eu. E que bom que eu, na minha realidade, na minha circunstância, na minha vida, né? A partir de quem eu sou, eu posso buscar ser a minha melhor versão. Eu posso buscar amadurecer a minha personalidade, pra que eu cresça, pra que eu floresça, conforme aquilo que eu sou. Se eu sou uma florzinha pequenininha, eu vou buscar cumprir a minha função, né? Que às vezes não vai ser chamar atenção no buquê, mas vai ser complementar ali, sabe? Preencher aqueles espaços, deixar o buquê mais robusto, mais bonito. Então, assim, cada pessoa tem a sua função, cada pessoa tem o seu papel, tem a sua missão. E se a gente fica tentando ocupar o lugar de outra pessoa, ser outra pessoa, a gente sempre vai se sentir inferior. A gente sempre vai se sentir incapaz. Porque é claro que existem pessoas que são melhores do que nós. E que bom, né? A gente pode se inspirar nelas, a gente pode olhar pra elas como um impulso mesmo, pra entender que eu também posso ser a minha melhor versão. Eu tenho que buscar amadurecer a minha personalidade dentro da minha circunstância. E isso nos dá uma força, assim, nos dá um gás, nos impulsiona tanto. Quando a gente vira essa chave, assim, muita coisa na nossa vida muda e a gente consegue começar a se valorizar, né? Você falou que não consegue se valorizar por causa disso. Então a gente começa a se valorizar, porque a gente entende, beleza, talvez eu não seja a melhor nisso, talvez eu não seja a melhor naquilo, mas que bom que existem pessoas que são melhores, que eu posso aprender, que eu posso me inspirar. E o meu valor está em buscar ser a minha melhor versão, né? Buscar amadurecer, crescer diante daquilo que a minha realidade me convoca. Porque a nossa realidade ao nosso redor, ela sempre nos convoca, ela sempre nos convida a algo. E a gente sabe, muitas vezes, o que é esse algo, né? Diante da minha realidade, do meu dia a dia, do meu cotidiano, eu sei o que eu preciso fazer, eu sei o que eu preciso melhorar, eu sei o que eu preciso fazer pra ser uma pessoa melhor, me tornar a minha melhor versão. Então a gente tem que tentar essa nossa realidade que está nos convocando. E não a realidade do outro que convoca o outro a fazer aquilo que ele tem que fazer. Gente, antes desse vídeo encerrar, uma coisa que eu quero pedir pra vocês é que vocês compartilhem esse vídeo ao máximo, pra que possa alcançar mais e mais mulheres. Pra que essa mudança, né, que a gente está trilhando aqui na série Autoestima, lá dentro do clube, enfim, eu sempre estou de olho nos comentários de vocês. Eu vejo o depoimento de vocês, isso me alegra muito, me impulsiona também a continuar. Mas a gente não pode parar aqui. Isso daí não pode parar em vocês. Você tem que buscar ajudar outras pessoas também. Então compartilha o link desse vídeo com as suas amigas, com a sua mãe, com a sua irmã, enfim, com pessoas que você sabe que vão ser ajudadas também através desse conteúdo, tá bom? Compartilha no seu Instagram, nos seus stories, tira uma foto aí do vídeo, fala que estava assistindo, deixa o link. Isso é algo que eu quero muito que vocês façam. Porque da mesma forma que eu tive a autoestima muito baixa, que eu fui aprendendo, que eu fui buscando crescer, amadurecer em alguns pontos, entender certas coisas, e fui compartilhando isso com vocês, né, e sigo compartilhando isso daqui com vocês, eu quero que vocês compartilhem também com outras pessoas, tá bom? Então é isso, eu espero vocês também dentro do clube da autoestima, lembrando que o link vai estar aqui na descrição, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!